Beleza? Meu nome é Eduardo Guimarães, sou professor de matemática e eu estou com essa questão de exemplo aqui da UERJ, tá bom? A gente está falando hoje de mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, tá bom? Vamos lá. O número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido entre 100 e 150. Grupando-as de 12 em 12, galera, é muito importante, vem aqui, sobrinha. Grupando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, vai sem sobrar quanto? Sempre sobra uma fita, isso é muito importante sublinhar, tá, galera? Ele quer saber a soma dos três algarismos, ele quer saber a soma dos três algarismos do total, né, do resultado final. Então, sublinharemos aqui, no caso é feito o sublinhar, na verdade, para fazer agora a questão. Agora é muito importante aqui, ó, está compreendido, está compreendido, compreendido entre 100 e 150. Galera, quando eu falo que está compreendido entre 100 e 150, vai ficar maior que 100, maior que 100 no caso, e menor que 150. Então, a gente vai largar o asso agora, com a que ele fala aqui, grupando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou 20 em 20, também aqui vai ser o MMC, que é o mínimo múltiplo. Então, você vê aqui, no caso, 12, 15 e 20. Decomposição e fatorios primos. Decomposição e fatorios primos. Vou dividir por 2. 12 por 2 vai dar 6. 12 dividido por... Perdão. 12 por 2 vai dar 6. 15 por... Por 2 vai dar 15. Não tem como dividir. Aqui vai 10, né? Então, o que acontece? Vou dividir ainda por 2. 6 por 2 vai dar 3. O 15 não tem como dividir, mantém. E o 10 por 2 vai dar 5. Vou dividir agora por 3. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 5. Agora por 5. Tudo 1, galera. Aqui foi o MMC básico. Agora vamos ficar 5 por 3, né? 15. Vezes 2, 30. E 30 vezes 2 vai dar 60. Dando o resultado de 60, eu venho agora e vou achar os múltiplos de 60. O que vai dar? Eu começo com um zero. Sim, quando eu falo de múltiplo, galera, o zero entra. Então, um zero, 60, 120. O próximo número vai ser o 180. E aí Vamos lá.